São 11 horas e 45 minutos, quem tá comigo no Facebook mostra aqui na tela diretor, quero dar um oi pro pessoal que tá ligado com a gente. Oi Suziele, um bom dia pra você, com smiles de coraçõezinhos também, tá? A Marcilene tá dando oi aqui também, bom dia. O Rony, tá? A gente tá respondendo, quem tá lá no comando do Facebook é a Cheia Éverna. Pedro, eu quero fazer uma denúncia. Aqui ó, o Pedro tá fazendo uma denúncia aqui, que o WhatsApp também é pra denúncia. Eu quero fazer uma denúncia sobre o Sinetran. O cartão Passa Fácil, eles estão cobrando no cartão Passa Fácil 5,27 na passagem de ônibus. Hoje eu paguei 5,27 na passagem de ônibus no cartão Passa Fácil. Produção, entra em contato rapidamente com o Sinetran, viu? Entra em contato rapidamente com o Sinetran aqui, porque isso não tá certo, né? Vambora aqui organizar, passagem de ônibus, a passagem de ônibus tem que ser cobrada justamente pelo Sinetran, tá? Olha, Pedro José, muito bom. Pedro José comentando aqui sobre o programa. O Elbis, o Wilson também dando oi. Que doideira é essa? Pedro, do que tu tá falando da doideira, Pedro? Mas tá aqui o Elbis participando aqui do nosso programa da comunidade e dando um oi. O Andres, Andres, melhor programa de audiência de Manaus. Obrigada, Andres, eu também acho, tá? Quero deixar aqui claro que eu também acho, viu, Andres? Também concordo com você, você está certíssimo. Quem manda aqui é o telespectador, tá? O Pedro José, já mandei aqui o beijo, já falei do Pedro José, que é a denúncia aqui do Passa Fácil. 5 e 27. Ah, o Elbis, a Marcilene, todo mundo aqui. Vamos ver o que o Marcilene falou aqui. Ótima sugestão, assim acaba essa loucura da BR. Pois antes de eles colocarem sinal e faixa, eu quase atropelo uma garota que atravessou do nada na rodovia. Se não tivesse freado, tinha matado a garota. Nossa, que coisa horrível. Ainda bem que a Marcilene não aconteceu nada de ruim, viu, Marcilene? Vamos diminuir ali, vamos embora tentar andar, claro, com o cuidado que a gente precisa, né? Quem andas com... Ali é a Marcilene comentando. Marcilene tem um diamante aqui. Marcilene já está cotada aqui no nosso Facebook como super fã. Que a Marcilene está ligada todo dia aqui no nosso programa. E ela diz ali, já comentando sobre um outro caso. Diz-me com quem tu andas e verás quem tu és. Eu comentei aqui, quando a gente estava mostrando a reportagem, quando a gente estava mostrando a reportagem dos presídios lá, que as mães ficam lá na fila, né, aguardando os filhos, para poder ver os filhos. E eu disse, aí o menino adolescente, a mãe cria desde pequeno, e o menino adolescente fica desrespeitando a mãe e andando com quem não presta. Qualquer pessoa que fala para você não respeitar sua mãe, não presta para andar com você. Sua mãe é sua mãe e acabou, tá? Obrigada, Marcilene. Andres Souza diz aqui, ó. O Andres Souza Figueira está falando aqui alguma coisa, não entendi. Obrigada, Andres, também pela audiência. Todo mundo ligado aqui com o programa. Deu-se Bargas. Verdade, Marcilas, mamãe não coloca filho para isso. Ela tem sonhos para ele, com certeza. Keila Andresa, obrigada pela audiência. A Keila também aqui ligada. O Andres está pedindo, estou até dizendo aqui que é fã. Obrigada, Andres. Sou fã, dá uma atenção. Andres, 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 tu quer mais atenção do que isso, Andres? Deixa eu fazer um coração para Andres. Aqui, ó. Pronto, Andres, demota em sapatinho, hein, Andres? Olha, atenção. O Elvis dizendo, nossa, incêndio de novo. O Elvis já comentando, teve incêndio lá no Educandos esse ano, né? Já teve várias ocorrências de incêndio esse ano, infelizmente. Odete Lopes também ligada aqui. Lucas Gama, ligada. Eu e minha mãe estamos aqui na comunidade Caldeirão, Iranduba. Olha, Lucas Gama. Lucas, me diz aqui, Lucas. Lucas que está ligado. A gente voltou já para o ar aqui na TV em Tempo. Lucas, Lucas, obrigada pela audiência no Facebook. O Lucas que está ligado com a gente lá em Iranduba, no Caldeirão. Diz para mim como é que está a situação aí. Já está com água aí na cidade, tá? Diz para mim que eu quero saber do Lucas como é que está a situação em Iranduba. E quem estiver acompanhando a gente também lá em Iranduba ou lá em Manacapuru, dá o recado aqui para mim que eu quero saber como é que está a situação de vocês aí, viu? 11 horas e 49 minutos. Você sabe que você pode acompanhar o programa ao vivo, tanto aqui pela TV em Tempo. Obrigada pela audiência, você que está ligado com a gente. E também pelas nossas redes sociais. Ricardo, cadê aquele botão da sirene? Bora regaça a sirene? O corpo de Alex da Costa foi encontrado nesse fim de semana com sinais de terçadadas e pauladas. Foi na zona norte de Manaus. Vamos ver. Esse mesmo corpo de Alex da Costa, de 24 anos, foi encontrado na rua Santo Antônio, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital, por moradores ali da área. Segundo informações da polícia, o Alex tinha passagem pela polícia por roubo e a família também confirmou que ele tinha problemas com drogas. Agora, populares que não quiseram se identificar informaram que o corpo de Alex foi deixado ali na rua por volta das 4 horas da manhã de domingo. Um carro não identificado parou e jogou o corpo de Alex ali na rua Santo Antônio. A polícia vai investigar o caso para saber a motivação do crime e também os autores. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Infelizmente, mais um caso de execução bem estranho, porque normalmente quando o tráfico de drogas executa, executa com tiro. Mas a polícia vai ter que investigar não só a autoria, como a Bárbara disse, a motivação, saber por que esse homem morreu a terçadada e a paulada. Saber se foi uma briga, se foi um desentendimento. Às vezes isso acontece também, viu, minha gente? Infelizmente. E a gente vai agora para Manacapuru, onde uma dupla foi presa por tráfico de drogas. Quem conta os detalhes é o Sóstenes Júnior. Vai, Sóstenes! Gemensão dos Santos Machado e Gustavo Corrêa Marques foram presos por policiais militares depois de denúncia anônima. A equipe do Getan, quando o batalhão recebeu a denúncia via linha direta, informando que na rua Carolina Fernandes, no Barre São José, estava havendo um intenso comércio de entorpecentes. A equipe deslocou até o local para verificar a denúncia. Foi constatada a veracidade. E após o cerco policial foi feita a detenção de três indivíduos e com eles apreendido mais de 50 porções de entorpecentes, entre cocaína e maconha, além de uma quantia em dinheiro, mais de 200 reais e materiais, apetrecho para o embalo e refino do entorpecentes. No local, os policiais viram os três homens sentados e um deles tentou fugir ao ver a guarnição. Lá o local é de intenso tráfico de drogas e um deles ainda tentou empreender fuga. Porém, o cerco foi bem feito e, após o acompanhamento da pele, ele foi detido. Durante a revista, foram encontrados 37 trouxinhas de maconha, 27 dióx, além de 207 reais em espécie. Os dois foram presos por tráfico de drogas e o terceiro foi conduzido à delegacia por ser usuário de entorpecentes. Após a prisão e flagrante, eles foram conduzidos à delegacia e apresentado a autoridade policial, o delegado, e lavrou o flagrante pelo tráfico e a associação. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Qual é a graça... Volta aqui pra mim. Qual é a graça que esse homem tá achando? Qual é a graça? O caboclo tá rindo de quê? Da própria desgraça? Deve ser isso, né? Porque o cara tá sendo preso por tráfico de drogas. E tá achando engraçado? Tá lá rindo na cara de todo mundo? Eu acho que ele tá rindo da própria desgraça, né? Só pode ser isso. O outro que você tá acompanhando na imagem, ele foi liberado e assinou só um termo circunstanciado de ocorrência, porque ele é usuário de drogas. Pelo amor de Deus, 11 horas e 53, tem gente que não tem noção do perigo que vive. Tem gente que não tem noção do perigo que vive. É por isso que fica achando engraçadinho, né? Não acha que é capaz de fazer grandes coisas, acha que a vida vai acabar no tráfico de drogas, que vai acabar nessa desgraça. Olha aí, olha aí, olha aí. Volta aí, Gisele. Bora, te vira aí, coloca aí pra mim. Olha isso. Aí, ó. Achando graça. Ó, achando engraçado. O outro tá sabendo que é a coisa que o caldo entornou, viu? O do cabelo preso ali tá sabendo que o caldo entornou. O outro tá achando graça, né? Tá rindo da própria desgraça. Só pode ser isso. Tráfico de drogas no interior do estado, principalmente aqui na região metropolitana de Manaus. A gente tá acompanhando agora Manacapuru aí, notícias de Manacapuru. Agora há pouco, eu recebi notícias de Iranduba, lá pelo nosso Facebook. A gente tá acompanhando agora a notícia de Manacapuru, tráfico de drogas. Manacapuru e Iranduba que tão passando um aperreio que não tá no gibi. Mas o tráfico não para, tá? Pode faltar luz, pode faltar água, pode faltar o que quiser. Mas a maldade dentro da pessoa em cometer crime não acaba. Porque teve gente que inclusive invadiu o comércio pra poder vandalizar os comércios dos comerciantes trabalhadores que estavam lá perdendo as coisas por falta da energia elétrica, né? Aí a bandidagem vai e se aproveita dessa fragilidade do indivíduo e invade o comércio e destrói tudo lá dentro. Pra quê? Tá aqui, ó. Aqui, aqui atrás, ó. Tráfico de drogas. É uma desgraça? Isso acaba com a vida de todo mundo? Acaba com as mães chorando no túmulo dos filhos, no caixão dos filhos? Acaba com os usuários de drogas que se acabam, roubam a mãe, roubam a família pra poder sustentar o vício. O tráfico de drogas é uma desgraça. É por isso que na Tailândia, na Tailândia, né? O caboclo, ele vai pro caixão lá na Tailândia, né? Quem é o terceiro? Cadê a cara? Olha, o outro, eu tenho a impressão que aquele ali é o usuário, né? Que tá separado. Tá aqui, ó, o usuário. Todo desconfiado, né? Usar drogas aqui no Brasil é crime. Você não vai em flagrante como um traficante. Mas você responde um termo circunstancial de ocorrência. O TCO, tá aqui, ó. Tava na hora comprando a droga. Nem enxergou a polícia. Tão doido, encegueirado pela droga. Nem enxergou nem a polícia chegando. Um tentou fugir, a polícia foi lá, conseguiu prender os dois em flagrante por tráfico. E o outro desavisado. Tá aqui o desavisado. Aqui, ó. Desconfiado, coitado. Lá eu fui preso, né? Será que agora ele vai parar de usar? Será que agora ele vai procurar ajuda? Será que agora ele vai procurar lá a igreja, lá do local, lá e vai dizer, eu não vou mais usar droga, não? Que esse susto eu não quero mais levar? Né? Será? Será? A gente espera que se torce, a gente torce pra favor, tá? O programa da comunidade não torce contra, não. A gente não tá torcendo contra, não. A gente torce a favor. Sabe por quê? Se não existir o usuário, não tem o tráfico. É fácil resolver essa matemática. É fácil resolver matemática. É só o caboclo se empoderar e entender, e entender que eu não preciso de droga pra ser feliz. Eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Nunca usei o entorpecente da vida. Nunca usei o entorpecente. Sou a mulher mais feliz desse mundo. Eu dei sorte na minha vida? Trabalho pra cacete. Acordo cinco da manhã, todo dia. Acordo, faço minha meditação e vou estudar. Mas, Marcia, tu já formou, fez pós-graduação, fez escola superior da embaixada, fez especialista, não sei o quê. Tá aqui fazendo joga. Se eu não estudar, como é que eu converso contigo? Se eu não leio o que tá acontecendo no mundo, como é que eu vou conversar com você? Como é que a gente melhora, se eu não estudar? Aí o caboclo diz, a Marcia tem uma sorte do cacete, né? Meu pai não é rico, minha mãe não é rica. Trabalharam igual uns loucos pra poder botar comida na mesa. Aí o cara acha que precisa de droga pra poder ser feliz. Não quer acordar cedo, não quer abrir mão da televisão pra estudar, não quer pegar onde que eu peguei, onde, pra ir lá pra UNED, lá pra dentro do distrito industrial, lá do lado da Pestalozzi. Pegava dois ônibus, parava ali no SAMU, na Bola da Suframa, atravessava a Bola da Suframa pra pegar o segundo ônibus, né? E aí o caboclo não quer fazer sacrifício, não quer acordar cedo, não quer estudar, não quer fazer sacrifício, quer ficar vendo Netflix. Netflix não te sustenta, tu que sustenta a Netflix. Por falar em ônibus, parece que pegou fogo o ônibus. Teve uma pane, pane, pane mecânica do ônibus, na Cachoeirinha, zona sul da cidade. Mandaram pelo nosso WhatsApp. Obrigado, pessoal, que tá interagindo com o programa pelo WhatsApp. Tá aí o ônibus, ó. Tá aí o ônibus com pisca ligado, parado no meio da rua, ali na Cachoeirinha. Viação São Pedro, eu acho, não é isso? Não sei qual é a raça desse ônibus, mas tá aí o ônibus pregado. São Pedro, São Pedro. Mais uma vez ali, ó. A gente tá acompanhando, ó. Desde as nove da manhã, em pane. Aí eu digo pra você, falei no início do ano. O transporte coletivo está em colapso. Falta pouco pro transporte coletivo entrar em colapso. Tanto que o prefeito já tomou providência com licitações novas. E já tem duas empresas de ônibus que não vai ter o contrato renovado. Tá aí, ó. Parado, quebrado, no meio do nada. Quem tava no ônibus já se atrasou pro trabalho. Quem tava dentro do ônibus já se atrasou pro trabalho. Já não vai chegar em dia. O empregado não quer saber, não. 11h58, o WhatsApp, diretor? Põe aqui no WhatsApp pra mim que a gente vai vindo com notícias lá de Manacapuru. Sobre a questão da falta de energia elétrica lá em Manacapuru. Lá em Manacapuru o pessoal tá participando também do programa. Já me mandaram mensagem pelo Facebook agora. O Lucas, obrigada, Lucas, dando notícia. É lá em Iranduba. Bom dia, meu nome é Felipe. E a energia do Iranduba já está de volta, mas tá indo de vez em quando. O Felipe tava falando com a gente também pelo Facebook, mas com quem eu falei sobre energia elétrica no Facebook foi o Lucas. O Lucas também tava lá, que é do Caldeirão, de Manacapuru. Caldeirão é Manacapuru, não é isso, diretor? Caldeirão de Manacapuru. Mas o Felipe tá dando notícia de Iranduba. Tem problema. Tá ótimo, Felipe. O que importa é a gente saber que tá voltando aos pouquinhos a energia aí na região metropolitana de Manaus, Iranduba e Manacapuru. E o Felipe tá dando notícia pra gente. Obrigada, viu, Felipe. O WhatsApp é pra isso. Nosso WhatsApp é pra isso, tá? Pra você dar aqui as notícias pra gente e a gente interagir e poder propagar as informações que você tem aí na sua comunidade, na sua rua. E por falar em informações na sua comunidade, na sua rua, vamos falar de lixo? Lixo na rua já não é bom pra ninguém. Agora você imagina uma lixeira viciada na parede de uma unidade básica de saúde? Acredite se quiser. Essa é a situação de alguns moradores lá do Morro da Liberdade e a Patrícia de Paula foi lá conferir. Patrícia? Estamos aqui no bairro Morro da Liberdade. Essa rua que eu estou aqui, ela é a São José e ela fica de esquina com a antiga rua São Pedro. E se você está se perguntando o que nós estamos fazendo nessa rua, é pra mostrar isso aqui. Uma lixeira viciada bem na esquina das duas ruas. E aí, se você já viu outras matérias falando sobre a mesma coisa, mas deixa eu fazer uma observação. É que essa lixeira viciada fica exatamente aqui, bem na parede da unidade básica de saúde aqui dessa comunidade. E as pessoas estão sofrendo muito com esse tipo de lixo, Até porque tem aí denúncias que aqui saem muitos bichos, insetos, E tem prejudicado não só a saúde da população, mas até para as pessoas que querem passar aqui com mais segurança. Esse lixo aí, junta rato, é barata. E de vez em quando a gente vê um rato andando aqui dentro da unidade. O esgoto fica muito fedorento. O cachorro espalha os lixos aí e fica muito fedorento. Fede demais. Mesmo vendo que essa lixeira viciada prejudica moradores e pacientes, Essa mulher joga duas sacolas de lixo e ainda sai sorrindo. Segundo seu Júlio, jogar lixo aqui é coisa antiga. De qualquer maneira aí, esses pessoal que junta esse negócio de metal, Aí espalha o lixo todinho, olha como fica aí. Vem sacolado, mas fica desse jeito aí. Tem morador que anda indignado com essa situação. Essa lixeira é viciada, isso é uma lixeira viciada, isso faz mal à saúde. Tem que botar uma caixa aqui, não sei por que a prefeitura não coloca. Desvaloriza o imóvel. Dá uma olhada ali naquele imóvel do rapaz ali. Desvaloriza o imóvel, então está precisando disso. Ele mandou recado para os responsáveis pela limpeza da capital amazonense. Então eu estou chamando as autoridades para rever esse caso. Isso é coisa incrível, incrível, incrível. Já pensou? Já basta a violência que tem no outro lado, ainda mais essa lixeira viciada. Está entendendo? Então peço ao poder público, ao prefeito, entendeu? Para vir dar uma olhada aqui, isso é difícil aqui, causa doença. Poxa vida, Vanda, não sei nem o que dizer. Eu sei o que dizer, mas eu posso dizer, vou dizer. O prefeito é culpado porque a população vai lá e joga o lixo ali na esquina? Não, gente, desculpa, não. Eu não vou. Vocês sabem que aqui o diretor ainda briga comigo aqui no ouvido porque eu fico falando coisa aqui que ninguém quer ouvir. A mulher está vendo a câmera filmando, vai lá e joga o lixo no chão sabendo que vai passar um cachorro, vai rasgar o lixo e o carro coletor do lixo da CEMUSP não vai recolher caco de lixo. Os meninos, os agentes de limpeza lá que ficam lá no carro, eles não vão ficar, vem cá, menino, me arruma um saco aí que o lixo espalhou, né? Aí vai lá, vem cá, volta para mim aqui. Menino, o carro coletor de lixo, o caboclo já fica naquele cheiro ali que é o trabalho dele. Traz um saco de lixo aí que a gente tem que recolher essa lixeira viciada, aí vai lá abaixar, né? Aí vai ficar lá, catando o lixo. Amarrou o saco, vamos embora jogar agora dentro do caminhão. Pelo amor de Deus, ainda ri. Achei engraçado ainda. Sem graça, porque estava fazendo uma coisa errada. Se os moradores fizerem uma lixeira, um pezinho de uma lixeira e botar ali, aí vai passar o carro coletor de lixo, vai conseguir levar o saco sem estar espalhado desse jeito. Está espalhado assim porque o cachorro vai lá e rasga tudo. O cachorro chega ali e rasga tudo. Agora me diz uma coisa aqui. Sim, como é que o diretor da UBS, que aí sim é do município, né? Deixa a UBS dele ficar desse jeito. Aí ele vai virar para mim e vai falar assim, tu quer que eu faça o quê, Márcia? Primeiro, não é tu que tem que resolver isso, mas porque não é tu que tem que resolver. Tu vai deixar a coisa tomar essa proporção? É, tu tem que cuidar da tua unidade, tu assumiu a direção. Vem cá, tu assumiu a direção. Tu tem que cuidar da tua unidade como se fosse a tua casa. Tu não assumiu a direção? A unidade básica de saúde não é só dentro não, é fora também. O muro é da unidade básica de saúde. A calçada é para a pessoa transitar. E aí o diretor, pô, eu vou fazer aqui. Não é minha obrigação, mas eu vou fazer uma lixeira aqui, larga. Vamos embora ver se eles vão jogar do lado de fora da lixeira. Vou fazer um trabalho aqui. Vou ligar para ser múspi. Vou ligar para ser... Não adianta botar placa, diretor. Não adianta. Ó, vou botar aqui uma... Vou ligar para ser múspi. Você é múspi, pelo amor de Deus. Passa aqui, porque eu sou aqui o diretor da UBS, aqui a prefeitura falando com a prefeitura. Passa aqui só para tirar o grosso, que o resto eu dou um jeito com o meu pessoal. E aí eu ponho uma lixeira larga e a gente tenta dar um jeito aqui. Agora, deixar ficar desse jeito também não dá, né? É a unidade básica de saúde. Agora, o morador... Se tu pega ali a passagem... Rapidinho, diretor. Pega a passagem do senhor que está conversando com o nosso repórter. Para a gente ver o outro lado da rua. Olha só o costume. Olha isso. Olha aqui. A rua toda imunda, cheia de lixo, cheia de saco do outro lado também. Cheia de saco também. Vem daí, mas ali já é à frente de outra casa, que também já está tranquila com o lixo correndo ali na frente da casa ali dele. Né? Já está tranquila. Olha isso. Essa imagem para mim... Vamos encerrar com essa imagem? Infelizmente, né? É o costume. É o mesmo costume da pessoa quando enche o bueiro, entope o bueiro. Volta essas imagens aí, gente. É, eu tenho que chamar o Emerson, mas eu queria analisar esse lixo, viu? Depois eu vou pegar essa imagem para analisar esse lixo ali. Porque tem umas caixas ali, será que... Mas enfim, né? 12 e 6. Emerson Santos. Põe a imagem para mim que eu vou analisar enquanto o Emerson Santos traz mais uma dica. Vai, puxa a imagem para mim aí que eu quero ver. É comigo, Márcia! Eu estou aqui na Toro 4 do Tapajós. Sabe onde, no Miga Amigão? Porque aqui o seu salário vale muito mais! E olha, estou num setor muito bacana, mas eu estou procurando. Ele! Cadê ele? O que é isso, meu amigo? Está jogado aí. Que história é essa? Coisa boa! Boa semana para vocês aí do programa. E olha, gente, estamos aqui no Big Amigão. E eu estou aqui no meu carrinho. Ei, Dico! Olha, chegou. Foi uma carreta da fralda creme com uma promoção incrível! Gente, venha para cá, porque a fralda creme só está R$ 9,99. Enquanto durar no estoque, até sexta-feira no fechamento da loja. E não perca também as promoções do leite ninho, R$ 10,49. Frango Gofran, R$ 5,59. E aproveite também, meu amigo, com menos de R$ 15,00. Você que está ligado aí. Com menos de R$ 15,00, você compra tudo isso aqui, que está aqui, nesse carrinho aqui. Você compra tudo isso aqui. Arroz branco, butui, R$ 2,19. Faria, R$ 1,65. Leite integral, R$ 3,69. Molho de pimenta assado, R$ 0,99. Ketchup adicional, R$ 1,35. Leite condensado, piracajuba, R$ 2,98. Hambúrguer, R$ 0,65. Ketchup e refresco, R$ 0,49. E o Assolan, R$ 0,89. Tudo isso? Tudo isso com menos de R$ 15,00. E eu estou sabendo que você vai dar de novo. Isso! R$ 100,00 em Vale Compra. Se você quer ganhar, viu? É contigo. Olha no meu olho, é contigo. Sabe esse número que está na tela? Então mande agora um WhatsApp com a seguinte resposta. Meu salário vale... Muito mais no Bigabigão. R$ 993-49-6600. Mande agora seu WhatsApp. Vai mandando. Qual é o número? R$ 993-49-6600. R$ 993-4966. Meu salário vale... No Bigabigão, corre, corre! É isso aí, Márcia. Volto contigo daqui a pouco. Eu volto com mais ofertas e promoções. Enquanto isso, continue mandando seu WhatsApp. Contigo, Márcia. E o menino fica assim, ó. Obrigada, Márcia. Acabou que a gente volta contigo. 12h08. Tem vídeo que foi enviado pelo nosso telespectador. No WhatsApp. Parece que foi um assalto. Obrigada pela audiência que está ligado com a gente no WhatsApp. Ligado com a gente nas redes sociais. Ligado com a gente aqui pelo telefone. Você pode ligar também. Que a Cheiavna está lá esperando pela sua ligação. Mentira, a Cheiavna está no Facebook. Está esperando. É o Rayan. Pode falar com ele. Rayan, eu quero falar com a Márcia. Quero fazer uma denúncia. Liga para cá. Pede para falar com a gente. Que o Agora Para, porque está fazendo por causa de você. Cadê o vídeo, diretor? Põe no ar para mim o vídeo aí. Vídeo recebido pelo nosso WhatsApp. Momento exato que chega ali uma dupla em cima de um carro. A pessoa está saindo de casa. Em cima de uma moto. Desculpem. A pessoa está saindo de casa. E o caboclo safado com uma mochila na costa vai lá. Rouba quem está dentro e vai embora. Nossa Senhora. Quando é que foi esse dia 24 de julho? Olha aí o outro ângulo da câmera de segurança. Olha o outro ângulo. E parece que está fardado, Ivan. Ele ainda atira, gente. Ele ainda atira. Olha isso. Faz a abordagem. Rouba quem está do lado de dentro. Subiu. Ainda atirou na frente. Ele atira para dizer que a arma é de verdade. Truco lento. Violento. Olha isso. Causando ameaça ali na pessoa. Causando ameaça na pessoa. Um está com capacete. O outro está sem capacete. Olha aí. O outro está sem capacete. Dá para saber quem é. Quem conhece sabe exatamente. Ainda atira para frente. Ou seja, a gente ainda faz o disparo da arma de fogo. Correndo risco de acertar em alguém. Bandido ralo. Eu acho que isso é uma camisa de farda. De escola ainda, viu? Camisa de farda de escola. Olha aí, ó. Quem conhece esse indivíduo, sabe quem é. Você pode denunciar pelo 181. É o telefone para contato. Para você fazer a entrega. Entregar esse pessoal para a cadeia. Para poder a polícia botar preso. A justiça colocar preso. E ficar um tempão lá na cadeia. Refletindo a ação. Mais uma mãe chorando na porta da cadeia pública. Mais uma mãe chorando para poder fazer a visita. E o filho, olha aí, ó. Roubando os outros. Atirando para frente. Corajoso. Depois de estar lá com a polícia, abaixa a cabeça e fica covarde. Mas quando é com o cidadão que não tem o poder de fogo que ele tem. Porque está com uma arma na mão, ilegal. Está corajoso. Quando é o cidadão. O cidadão tem que ficar à mercê dessa bandidagem. Olha isso. Olha isso. É por isso que eu digo. Não fica na frente de casa batendo papo. Não dá mais, gente, para fazer isso. Não dá. Parou, o carro entra e vai embora. Não fica batendo papo com ninguém, não. Obrigada pela audiência. Quem está mantendo contato com a gente pelo nosso WhatsApp, tá? Muito obrigada. Vamos para Parintins fazer notícias lá da ilha? Lá em Parintins, um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de ser o autor do assassinato da autônoma Elinéia Nunes da Silva, de 35 anos, no sábado. A vítima sofreu vários golpes de faca. E morreu no local. Ela foi esfaqueada. Foi na rua 9 do bairro União, lá de Parintins. E ele tinha um relacionamento com ela há pelo menos um ano. Edneia, Elinéia da Silva, chegou a ser conduzida para a emergência, mas ela já estava morta. Ainda na noite do crime, os policiais invadiram e tentaram atear fogo na residência da avó do acusado. A avó não tem culpa do bandido que ela tem. Onde suspeitavam que ele estaria escondido, que ele estaria escondido. A doutora Alessandra Trigueiro, a delegada lá do município de Parintins, está apurando os fatos e disse que só ia falar com a imprensa hoje. É bom tentar conversar com o Tadeu de Souza para saber se ela se manifestou com relação a isso. Aí eu não concordo do cara entrar na casa da família, da mãe, da avó, querer tocar fogo na casa da avózinha. A velhinha não tem culpa de ter um bandido dentro de casa. A velhinha não tem culpa. Menor de idade, não posso nem falar assim, meu Deus, não tem culpa. Aí vai tocar fogo na casa da mulher, não faça coisa dessa. Doze, doze, vamos para a barreirinha. O carpinteiro Gedeão Adrião Gaia, de 47 anos, estava retornando para a casa dele depois de sair de uma festa e foi abordado por cinco homens. Eles queriam roubar o carpinteiro. O cidadão reagiu e pediu que os criminosos fossem trabalhar. Só que eles receberam com raiva a sugestão do trabalhador e eles começaram a agredir o homem com vários golpes de terçadadas. Foram dezenas de golpes. O Gedeão foi degolado e teve dedos decepados por causa da atuação criminosa deles. Segundo suspeitas, o Gedeão estava com seguro desemprego dele no bolso. Andava com dinheiro no bolso. Você acompanha imagens aí ao vivo da hora em que a polícia traz três dos cinco presos na delegacia e a população querendo logo resolver o problema era ali, viu? Queriam dar nos três, mas a polícia conseguiu evitar o contato deles com a população e eles foram presos. Foram presos. Os três dos cinco que estavam tentando roubar o Gedeão e o Gedeão obviamente resistiu à prisão. Não quis entregar o dinheiro suado do seguro desemprego dele. Ele que contribuiu com o INSS para ter direito. E você vê aí os três presos. Doze e treze. Acabou ou não? Tem mais notícias de polícia, mas daqui a pouquinho, depois do Emerson, que traz uma dica. Olha, eu estou de volta aqui na Torquato, aqui no Big Amigão com ele. Aproveitando para fazer umas compras, mas atenção, muita atenção, você que quer ganhar cem reais. Fala aí, fala aí, cem reais. Manda mensagem, manda mensagem que está aqui o número. Enquanto isso, eu vou falando das novidades. Com menos de quinze reais, você compra o arroz branco, dois e dezenove. Farinha d'água, grão real, um e sessenta e cinco. Leite integral, três e meia nove. Molho de pimenta, noventa e nove centavos. Ketchup, um e trinta e cinco centavos. Leite condensado, piracajuba, dois e noventa e oito. Hambúrguer, sessenta e cinco centavos. Refresco, cup, quarenta e nove centavos. Lã e aço, oitenta e nove centavos. E aproveite também as ofertas do frango, frango, cinco reais e sessenta e nove centavos. Leite ninho em pó, quatrocenta grama, dez reais e quarenta e nove centavos. E o creme, creme, a fralda creme, só nove reais e noventa e nove centavos. Essa fralda aqui, ó, tá incrível. É a promoção, é a promoção do Biga Bigão em todas as lojas. E até sexta-feira, o fechamento da loja Emerson. Isso mesmo. Agora, senhoras e senhores, ela está chegando, a Stacey está chegando aqui, porque é a mega ganhadora da semana passada de... Sim, dá um abraço nele. Pronto. Um abraço no Ronaldinho. Stacey, você é de qual bairro? Bairro Jesus me deu. Ei, pronto, tá bom, mano, tá bom. Isso, qual bairro? Jesus me deu. Jesus me deu, ganhou cem reais. O que vai comprar hoje? Ah, o que eu puder comprar com cem reais, eu compro, né? Então, pronto, aplauso, senhoras e senhores. Aí, ó, ganhou o vale-pompas de cem reais, no Biga Bigão. Obrigado, viu? Quer mandar beijo pra quem? Pro meu esposo e pros meus dois filhos que estão em casa. E pro Ronaldo. O amor está no ar, hein? Ei, Ronaldinho, que história é essa? Sábado tem ação? Domingo, domingo vai ter o Arraial Infantil, lá no Biga Bigão da Silves, lá próximo da Bola da Suframa. A gente está preparando o Arraial Infantil, lá na Silves, com um mega evento de fraldas que vai acontecer domingo, lá no Biga Bigão da Silves. Domingo, sete da manhã. Domingo! Tá pegando aqui. Deixa eu ver aqui o número final do telefone. 4259. É o ganhador de cem reais. É, 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 é. Uhul! 4259. Muitíssimo obrigado pela companhia. É claro, Biga Bigão! É tudo de bom pra você! Volto contigo, Márcia! 12 horas e 15 minutos, obrigada Emerson Santos. Vamos pro WhatsApp, tem mais um vídeo de gente que tá participando aqui do nosso programa, dos nossos telespectadores. Eles acabaram de mandar mais um vídeo de uma demolição de barracos lá na Marina do Davi. Suspeita-se aí que seja ali uma apropriação, uma desapropriação que tá sendo feita nesse momento. Você acompanha ali a escavadeira, não é isso? É a retroescavadeira, não é isso, diretor? E a gente tá acompanhando o momento em que a retroescavadeira tá tirando ali, derrubando os muros, tirando os telhados, né, tirando as pessoas dali. E segundo informações ali, a prefeitura parece que vão derrubar os boxes antigos pra que sejam reformados e novos boxes ocupem ali o espaço pra poder fazer o atendimento. Eles estão regularizando. A gente vê ali os trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Seminf, acompanhando o trabalho ali de quem tá com a máquina ali pra poder fazer, derrubando esses boxes. Fico com pena das portas ali, as sanfonadas, as portas sanfonadas que dá pra organizar ali, viu? Porta de... Essa porta aí, né, que gira aí, que eu não sei o nome agora. 12 horas e 17 minutos. A gente tá acompanhando as imagens pra você que tem do outro lado, imagens de gente que mandou pra gente, telespectadores do Agora, acompanhando o programa, assistindo o Agora e tá mandando os vídeos pra gente. Muito obrigada. Tem um monte de suporte do policial militar também ali e a gente de trânsito. E você não ligou ainda? A gente já recebeu imagem pelo nosso WhatsApp, já recebemos contato ali pelo Facebook. Manda pra gente aqui sua ligação também. São 12 horas e 17 minutos, 3307-3951, 3307-3952. Sabe o que você pode ligar também? Pra ganhar bolo. Bolo da Vovó Tereza, 3307-3950. Não diga alô, diga bolo da Vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. O telefone é o 3307-3950. Pra você poder levar esse bolo pra casa. Porque o programa da comunidade... Oxa, Dani, me chama que eu ajeito pra ti. Ai, que delícia. Dani, me chama que eu ajeito pra ti, Dani. 12,18, liga 3307-3950. Pra você poder participar aqui do nosso Agora premiado dessa segunda-feira. Que tem um bolo lá da Vovó Tereza. Mas é aquele bolo vulcão. Que aqui no meio só tem recheio. Sabe? Aqui não é aquelas bolachas assim que você... Só tem aquele recheio fino, né? Aquele pastel que você morde, só aquele vento. Não. Aqui tem recheio, tá? Bolo da Vovó Tereza pra você que é telespectador do programa. 12 horas e 18 minutos. Vai ligando. Vai ligando que daqui a pouco a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Mais esse destaque. Olha só. Eu já dei isso aqui. Já. Já falei isso aqui. Eu lembro que é o nome do nosso Alex. Lembro dessa história. O WhatsApp tá conectado com a gente? Tá online o nosso WhatsApp? Então vem aqui. Vem aqui. Eu sou morador do bairro de Petrópolis. Sou fredor esse bairro, viu? Com tráfico de drogas. E aqui a Praça de Petrópolis, que deveria servir de lazer pra comunidade, está servindo de macumbódromo, gente. Fazer mac... Pelo amor de Deus. É de maconha? Ah, tá. É de maconha, tá? Pensei que era outra coisa. Pelos galerós. Se você passar lá a partir das 12 horas, meio dia, o pessoal nem almoço já vai fumar maconha, já tem gente lá usando a droga. E a noite, então, é terrível. Se a luz do dia já é ruim, imagina a luz da... Imagina sem luz. Imagina na escuridão da noite. E é de ponta a ponta da praça. Até parece que o uso da maconha já foi liberado. E o pior é que a viatura passa por lá, mas não faz nada. Eu peço às autoridades que tomem providências. Afinal de contas, a praça existe pra outra finalidade, que é atender o comando constitucional de que todos têm direito a lazer. Quando os órgãos públicos fazem uma praça, eles não estão fazendo o favor. Eles estão atendendo um comando constitucional que diz lá que lazer é direito de todos, como a segurança, como a saúde, como a educação. E aí a gente já tem o endereço, já tem a praça. Liga pra Secretaria de Segurança, liga lá pra polícia, pro comandante da Polícia Militar pra fazer ali um susto, pra ver se pelo menos dá um sossego na cabeça dos moradores uns dois dias, porque infelizmente a gente sabe, morador, que vai voltar. Agora a pergunta aqui do morador, vê se ele responde pra mim. Tem luz nessa praça? Tem poste de iluminação nessa praça? Tá funcionando a luz nessa praça? Morador, responde pra mim aí, porque às vezes a escuridão é que ajuda, né? E aí não tem luz lá, o poste tá com a luz quebrada, não tem a luz lá no local onde eles estão usando droga, eles ficam escondidos lá, igual bandido mesmo, né? Porque infelizmente, né? 12 horas e 20 minutos, vamos pra Jutaí? Lá em Jutaí, um jovem de 18 anos, identificado como Charley Sales Mendes, morreu depois de ser baleado por um cabo da Polícia Militar. Você vai ver o vídeo? A gente não entende nada do vídeo, só vê que o homem tá saindo na moto e a polícia sai de uma outra rua e atira nas costas do menino. Mariana Rocha traz os detalhes? É isso mesmo, a vítima foi identificada como Charley Sales Mendes Fermin Júnior, de 18 anos de idade. Você vê aí nas imagens desse vídeo, segundo testemunhas, o Charley vinha na contramão em uma motocicleta e aí, em seguida, o cabo da Polícia Militar corre atrás dele e efetua vários disparos. Um dos tiros atingiu as costas do rapaz, que segundo familiares, morreu na hora. Segundo um primo da vítima, que não quis se identificar por medo de represálias, ele disse que o primo, Charley, teria saído aí de uma praça na madrugada e foi na contramão, na motocicleta, para encurtar o caminho até em casa. Os familiares pedem justiça aí nas redes sociais e, em nota, a Polícia Militar informou que o cabo da PM foi ouvido lá no município de Jutaí, foi afastado das funções e que um procedimento administrativo foi aberto para apurar esse caso. Eu volto com você no estúdio. Vai avaliar se ele se excedeu na atuação da função de policial militar, obviamente, mas é muito estranho, porque, olha só, ele vem de lá de baixo, o policial estava com a moto ali parada, de repente podia estar fazendo alguma blitz e atirou nas costas do menino. Se o cara não tem, se o cara não tem, não tem mira para acertar o pneu, não atira. Matar uma pessoa que ele não sabe de onde veio, quero crer que tenha sido essas condições, não sabe de onde veio, o que estava fazendo, simplesmente porque está em alta velocidade na contramão e aí quem nunca entrou na contramão para cortar aí caminho de madrugada é que atire a primeira pedra, porque já houve casos, a gente vê isso aí que acontece aqui, inclusive na Maceió, né? Então a gente não pode ver uma ação como essa de um policial que tem que ter a serenidade, a segurança de conduzir a paz da sociedade, a segurança da sociedade e atirar nas costas de um motociclista achando que está matando um bandido e às vezes não é o bandido e mesmo que fosse o bandido, o bandido não tem que morrer desse jeito. O Ministério Público do Amazonas, por meio da promotoria de justiça de Jutaí, obteve na madrugada desta segunda-feira a decretação da prisão preventiva do policial militar, já identificado como Ariel da Cruz Bastos, que foi quem atirou no jovem e o jovem acabou indo a óbito. Ele tinha sido só afastado. A Mariana Rocha chega cedo aqui, fez a entrada dela logo cedinho e depois a gente obteve essa informação de que ele já tinha sido preso, porque até então ele só estava respondendo o processo administrativo e tinha sido afastado das funções. 12h23, vamos para o WhatsApp. Traz para mim a denúncia do WhatsApp aqui, bora. Bom dia, Márcia. Eu venho através dessa mensagem pedir para que se faça uma denúncia sobre roubos que vem acontecendo no Campos Elíseos. Eu e os meus colegas de trabalho já fomos roubados e no momento em que a gente sai do trabalho e até mesmo de manhã cedo por dois homens em uma moto, ou seja, os caras estão fazendo assaltos reiterados e pelo que eu entendi aqui, é o mesmo assaltante, porque são dois homens nessa moto que ela está aí formando, ou seja, são as mesmas pessoas que estão cometendo vários assaltos. Informa para a gente a placa, vê se a gente consegue identificar quem é a placa, se tem alguma imagem do circuito interno, para a gente poder mandar para a polícia ali, para o comando militar, para ver se consegue coibir a atuação criminosa dessas pessoas. Seis horas da manhã é o horário que eles mais assaltam. Seis horas da manhã, mais ou menos, por ali, o pessoal que está saindo de casa, passou a noite toda usando droga, os assaltantes. Passaram a noite toda usando droga, acabou a droga, já estão loucos porque não sabem e aí vão roubar os pais de família que estão saindo de casa, infelizmente. Passagem de bloco com o que, diretor? Doze horas e vinte e quatro minutos? Vamos para o intervalo, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e você pode continuar participando com a gente pelo nosso WhatsApp e pelo nosso Facebook também. Vou ficar ao vivo no Facebook, diretor? Fica ligado que a gente vai ficar ao vivo no Facebook, vai lá. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado.